Hoje no programa uma entrevista com um amigo, um grande músico, grande produtor, que tocou com várias celebridades, que também trilha junto com a música O Caminho Espiritual, hoje o meu convidado André Vasconcelos. Bom dia galera, bom dia Newton. Salve André. Bom dia famosíssimo Pedrão. É, o Pedrão está lá na área. E todo mundo aqui da rádio, eu que já há muito tempo frequento a rádio, mas em outros lugares, em outros sentidos, e estar aqui na Vibe Mundial com você é um prazer. Porra cara, uma alegria receber você, assim como receber o Fernando, que é o nosso amigo. Nosso elo. O cara é super gente boa também, baixista como você também, né? Gente, falando só um pouquinho do André, já vou passar a bola para ele, que tem um lance muito legal para trocar uma ideia com vocês. O André, ele tocou com várias celebridades, pessoas assim, que todo mundo conhece. Eu inclusive, no Instagram dele, que é ali seu Instagram, qual que é? Meu Instagram é André Vasconcelos, com dois L's, BX. BX de baixista, né? Então tá ali o André, ou se não, se você que me segue, você entra ali na minha página do Instagram. O meu último post ali tem o acesso direto ali, que eu divulguei essa entrevista, né? Aí eu vi no Instagram o Djavan chegando, foi muito legal aquela aí, cara. Ele chegou, ele viu você assim, e falou, agora pá, e você foi ali, mandou muito bem. Cara, muito legal, você tocou com o Frejá também, né cara? Conta um pouco aí desse seu universo, você aí na sua carreira, e depois a gente desenvolve o lado espiritual. Se apresenta para a galera aí, André. Maneiro, então, eu sou primariamente baixista, né? Venho de família de músico, tenho uma fluência em alguns instrumentos. Comecei muito cedo, justamente por começar em casa, e me mudei para o Rio, sou de Brasília. Me mudei para o Rio aos 17 anos para tocar com o Djavan. Olha que legal, cara. Foi um marco assim, bem interessante. Começou por baixo. Comecei ali, né? Já começou ali na crista. E aí, dali, obviamente, o caminho foi natural de tocar com o pessoal da MPB, João Bosco, Ivan Lins, Caetano, Gil, Maria Bethânia, Lá 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 Lá, Zeca Pagodinho. E aí, esse cara pole, que eu acho que é a minha característica, foi fazendo com que eu transitasse nos estilos mais variados, né? Do samba, do pagode, do sertanejo. Eu toquei com o Sandy Júnior, com, enfim, com muita gente. Zeca Pagandinho, eu já falei, a Elba Ramalho. Cara, eu fui tocando com todo mundo. E aí, mas sempre caminhando paralelo com a vertente da música instrumental, do jazz, da coisa mais livre, né? Da liberdade de criação. O jazz tem muito isso. E aí, também, aqui no Brasil, eu toquei anos com o meu irmãozão, que é o Hamilton de Holanda, Léo Gando, a Márcio Montarroio, o Zermeto Pascoal. E por aí vai. E hoje trabalho como produtor musical, assim, aliado ao meu lance de baixista. Desenvolvi minha carreira solo. Quem também quiser conhecer, tá no Spotify lá. É só procurar André Vasconcelos, com dois L's. Tem meus álbuns. E foi nesse caminho de fazer os meus álbuns que eu esbarrei com o autoconhecimento, né? Com a minha... Com o que era... Com o que vinha de mim internamente, né? Ao invés de só espelhar. E aí foi onde começou, acho que o meu processo, do que a gente tava até brincando agora há pouco, da cocriação. Sim. De participar. E que horas que eu era o instrumento, que horas que eu era o instrumentista. Opa! Enfim, foi assim. E isso, invariavelmente, me conduziu pra um caminho espiritual junto, né? Que bacana, cara. Que legal isso. Os seus pais são músicos também, cara? O meu pai, a família do meu pai, assim, meus seis tios, meus primos, meus irmãos, é o lado musical. A minha mãe era musical na biologia. É mesmo, cara? Olha aí que bacana, que interessante. Me diz uma coisa, André. Quando que você teve aquela chamada, que é aquela vibe interior, né? Que fala assim pra gente, pô, tem coisa a mais aí. Corre atrás, que a gente chama isso popularmente de espiritualidade. Como foi esse despertar pra você? Conta pra mim aí. Cara, o lado musical, nesse ambiente de música livre e criativa, ele tem algumas características, já, vamos dizer, esotéricas muito presentes. Tipo, a criação espontânea, né? E a hora que você se comunica, por exemplo, com os músicos, no improviso, o que que tá acontecendo ali? Já que não tem nada determinado. Então, esse lance de você parar pra escutar o outro, ao mesmo tempo você tá propondo, e tem uma certa telepatia nessa história, né? Porque a gente, por exemplo, numa improvisação, num jazz, assim, o cara tá tocando saxofone, pra onde que ele tá indo? Então, tem os caminhos que a música trilha por ela mesma, por uma via de regra, e tem os caminhos que são fluidos, né? E a partir dali, a gente foi tendo experiências musicais mais transcendentais, foi ativando lugares mais amplos, e aí depois pra mim ficou pequeno, só entender a vida, ou essa vida, da timeline só do dia que eu nasci até hoje, e eu precisei buscar uma expansão. Entender, saquei. Numa forma mais holística ou ampla. Que bacana, mano! Cara, uma coisa que você falou que é muito interessante, já passo pra bola pra você de novo, quando eu estudo o ocultismo, vou utilizar esse termo assim, ou a própria magia em si, um dos tripés é a imaginação, que é exatamente o que você falou agora, quando você falou aquela coisa do improviso, quando você tá tocando com a galera, que tem aquela coisa que vai rolando aquela vibração, que é um dos princípios herméticos, que te impactam diretamente, e aí entra a criação do seu ser, que através da imaginação você expressa isso através... Por isso que você falou também, ora, eu não sei se eu sou o instrumento, ou se eu sou aquele que tá tocando, porque é tudo uma coisa só, né, cara? Muito interessante isso, cara, muito legal. É, isso que você falou também foi o segundo caminho, né? Onde eu comecei a perceber, pô, sou eu que tô tocando esse instrumento, ou eu tô sendo tocado. Interessantíssimo, cara. E aí, ora, e realmente com essa compreensão um pouco mais aberta, eu comecei, eu acho que até a tocar melhor, porque, assim como a gente, a galera que tem essa vibe espiritual, sabe que você tem que estar aberto pro fluxo, né? E deixar o fluxo passar. E aí eu comecei a sentir as notas, quando eu tô tocando, passando, mas ao invés de eu ser a força geradora, eu acho que me coloquei na condição de instrumento. Perfeito, que era a sua sintonia, o que você entrava em sintonia. Uma coisa interessante que fala muito no meio musical, né? Aquela coisa, pô, deixa eu tocar com essa galera pra ver se tem a química. Perfeito. Não tem isso, porque às vezes, de repente, você fala, pô, o cara é um baita música, eu vou tocar com ele, aí você vai tocar, fica aquela coisa um pouco... Como às vezes você nem espera e rola aquela sinergia fantástica. Tem muito disso também, né, André? Tem. E até, eu acho que também é um bom caminho pra gente falar da polarização. Porque não existe só um caminho pra gente despertar esses... Assim como as religiões, de uma certa maneira, você não precisa ir só pra cá ou só pra lá, você pode formatar a sua persona espiritual. Seu livre pensar. Seu livre pensar, né? Mas tocando, é muito interessante. Você falou a coisa da vibração das frequências, eu como toco um instrumento grave, cara, pô, é delicioso, assim, pra galera. Você se sente bem, né, cara? Bem forte, né? Nossa, a onda grave, ela é uma onda que ela larga, né? E ela dura, e ela bate, geralmente, nos chakras aqui, mais embaixo. Na parte inferior, é. E realmente, é uma pulsação muito agradável. Eu também toco o contrabaixo acústico, que pra galera que não conhece, é aquele que chamam de violoncelo grande. Sim. Mas é um instrumento que tem um contato físico muito grande. Então, quando você toca, a vibração do instrumento vibra em você. Uau, cara. Cara, quando essa sinestesia acontece, é realmente... Existe, cara, algum... Existem, né, alguns tratamentos que trabalham exatamente essa coisa do tambor, direcionado diretamente aos chakras, que faz, através da tonalidade, você entrar em sintonia com quem tá tocando ali. É uma coisa percussiva, mas é muito interessante, porque impacta diretamente, é o que você tá falando. É. Que com o baixão, você... O baixão, né. Você tá ali, né? E, cara, isso que você tá falando também é muito presente nos rituais xamânicos, né? Isso. Pra chamar o animal de poder... Exatamente. Através dessa frequência de vibração, pô, é demais, né? É muito legal. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.